Barra Hellin, Barra Chanchau Fala Lil Lauch Negócio que você pode fazer em cima É, em cima aqui ó, dessa bagulhinha Onde tá o zero? É Então esse negócio que tá o zero aí, é a mecânica que você pode construir Tipo subterrópolis de Skaven, nas cidades Qualquer cidade que você esteja com visão no seu mapa, você pode construir uma dessas Santuários Silenciosos Deve ter uma descriçãozinha explicando melhor do que eu falei Faz tempo eu joguei com ele Ei Queen, tá boa noite Aqui é você, que você tá na meiuca aqui, né? Tem, tá com a minha crush Ela é tua crush? É Você não pode mais falar isso no Avercone 10 de 10 mano Você não pode mais falar isso Lógico que posso Vamos falar com a tua, nunca escondi Tá, Visões dos Ancestrais Selecione qualquer marcador no mapa para vê-lo e viajar até as missões das Visões ou outros locais importantes Essas são as de dificuldade fácil que podem ser conquistadas com sua força inicial expandida Que porra é essa, cara? Você abriu o painelzinho das missões? Sim Periodicamente vai aparecer as missões aí que você pode resolver no mapa e vai aparecer no mapa inteiro Você vai tipo teleportar o exército do Oxiótio pro lugar dessa missão E se você conseguir resolver o problema que tá tendo lá, que normalmente é pegar alguma cidade ou destruir algum exército Você ganha algum bônus Se você deixar de resolver isso, você vai ganhar uma penalidade Tá, eu já tenho que destruir um cara aqui Isso, porque a missão do Oxiótio no mundo é caçar as forças do caos independente de onde elas estejam Então esse painel pode representar isso aí que você tem que fazer E eu posso simplesmente viajar e ser feliz É, você vai teleportar Se o cara não estiver perto de você, finalmente ele... Primeiro ele tá do seu lado, né? Então você não precisa teleportar Mas se aparecer uma missão, por exemplo, aqui no Vortex, que é onde eu tô Aí você tem que teleportar Aí você vem com o exército principal sempre Que os outros não te teleportam Ah, que nem os outros teleportes que tem nas outras campanhas e tal Exatamente Só que normalmente quando é uma batalha de busca, assim, que você teleporta Você vai lá, luta e depois o exército volta pra onde ele tava, né? Aham Se você teleportar com o Oxiótio pra ir lá lutar, ele vai lutar e vai continuar lá onde ele tava Até você teleportar de novo Aham Entendi Então você tem que tomar cuidado com... Onde você vai ser necessário, tá ligado? Nossa, colocou um monte de... Heads Crusted Skins Sim, coloquei todas as unidades dos lagartins que tem na minha coletânea lá Pra você ter bastante opção Uh, Coming of Oxiótio É, aí tem uns marcos diferenciados aí também É, já tem um marco melhor aqui Não, eu não tô com o mod que transforma ele no cara da XCOM Com uma... Uma zarabatana de nuke, velho Eu já vou tentar matar esse cara aqui do lado É... Você viu que você começou com um heróizinho bem legal aí, né? Deixa eu ver... Eu tenho o Senhor Leandário Um herói? É o Spinosauro aí, ó Ah, eu vou colocar ele... Dá pra colocar ele na... É uma coisa também que acho que o Oxiótio tem em especial e que a emboscada dele gasta só 10% de movimento pra você poder entrar na instância E eu acho que a dele é uma das melhores que não dá pra ser detectada É... Tentar porrar esse... Bailguard Que abra muros Vem embora Moderados Moderados Primeira batalha, hein? O que que você acha? Tem que lutar, é de prática Obviamente, obviamente O que que diz aqui? Bandeiras, toxina do sanguíneo Possibilidade de ataque de despedaçadores Munição, toxina do sanguíneo E ataque de fogo Obviamente que eu vou colocar ataque de fogo no meu murder zone, né? Essência da pele sapo Munição, essência da pele sapo E esmorecido O que que faz esmorecido? Reduz a liderança É, isso Camaleões perseguidores Calangos, camaleões Ficar nos calangos Cravar, batalha Salvo antes? Salve ele Uhum Fiz 20 camaleões desses Totalmente buffado Massa possível E se ficar correndo do lado bom Ninguém acertava Eu quero ver esse bichão aqui Que já tem um lagartão gigantesco É... Ragnar, hein? Ele deveria ser o líder da minha facção Com certeza ele deveria ser o líder da minha facção Ah cara, seu camaleãozinho Ele é foda também Eu quero ver ele É, mas ele não tem um dinossauro junto com ele, né? Ele nem precisa Ele é um idoso Ele é um idoso Deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer ali Então Eu tô vendo aqui Vou colocar os... Eu não sei o que é esse camaleão perseguidor Esse camaleão perseguidor Ele é uma unidade de mais melee Só que o projeto dele Ele dá um dano bem alto Quando chega perto Ele atira em andando, né? Só que ele não tem muita munição Então tipo, ele dá 2x Acabou a munição E tem que mandar ele morrer Eu vou te dar ele Uns carinha de azagaia E... Um guerreiro sauro Cara, esqueci como é que faz pra te dar Tem um botãozinho na verdade Tem um botãozinho embaixo da fotinho dele Lá embaixo 3D Ahn... Apresentar unidados Faz tempo que eu não jogos aqui pelo jeito, hein? Maia Isso aqui vai dar.. F Tau cuidado com o mamute hein Só é isso que eu te peço Nós comemos mamutes Os lagartos não comem carne, é só inseto, basicamente. Inseto é carne, mas enfim, basicamente inseto, dia de uns lagartos. Passa ele pra mim de novo, esse Saurio? Passo. Senão vai ficar com um Saurio só pra você. Eu vou fazer questão de matar eles no gigante, no mamute. O que eu tenho de magia? Liderança, interrumpe o surto, alcance, velocidade, imperceptível e atirador. O cuspe desse troglodonte aí é muito bom pra derrubar o mamute. O troglodonte... É esse dinossaurão que você tem aí. Ah, ele tem uma bola de fogo. É, ele cosme um veneno na cara do mamute. Aí você vê um venenante grande. Esse lobinho vai me pegar aqui. Tá de boa, eu acho que menos vale. Pegagem, não tem problema. E aí Matheus, boa noite. Matheus manda boa noite. Boa noite, Matheus. E ele ficou comente. E o bichão aqui se lascou aí hein. Calma é foda. E aí comente se ela! Por que? Esse aqui não corre não Só queria que o cuspe desse troglodonte fosse maior pro tamanho dele Vamos! Eu vou lá! Chegou aqui um senhor Perseguei o maço Meu mouse ta bugado, não consigo clicar Essa é a primeira campanha que você vai jogar de lagarta? Oi? Essa é a primeira campanha que você vai jogar de lagarta? Não O que foi, meu amor? Ah, eu já vou começar a falar agora que o meu mouse ta estragado pra você me dar mais um mouse Vai me dar um bom agora, né amor? Olha, na pras batalha que você pode fazer que é bom pra ter esse carinha Não só o carinha, mas o lagarto em geral Os camaleões, você quer perseguir esses caras aqui ou o mamute Você seleciona esse camaleão aí, segura o alt e clica com a direita Porque ai como eles atacam e movimentam os projétil Eles vão chegar até a atacar melee Só que enquanto eles chegarem no cara eles vão começar a jogar projétil Ah, entendi. Ah, é o que ele ta fazendo ali agora, né? Então, ai eles podem mandar eles atacar no melee que eles vão começar a atirar mesmo assim Eles vão andando e atirando Só esse... esse calanguinho que eu tenho aqui que você me deu Que ele é a primeira variante desse ai que... Só que vai matar? Vai matar? Vai matar? Vai matar? Vai matar? Ah, 800 de vida Ih, ahu ainda Você é um fracassão Vlau Pronto Falta pouquinho ainda Tem oito Aí foi Yes Mas eu tenho uma cidade, por que eu sou horda? Eu sou horda e tenho uma cidade É porque você é os dois Eu sou um deus Eu não posso pegar isso daqui, eu já tenho placa do calango Sequências das escaramuças E agora eu vou... Eu só tenho uma... Uma tecnologia pra pegar? Ah, é porque eu não tenho explosão Sim Vamos colocar aqui pra cruleiro de marcha, obviamente E aumentar mobilidade Obviamente E aí 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 Elf E aí Aroom Aua E aí É Oh João E aí cambiar É Ó Então eu ganhei Isso e minha esposa como assim é verdade minha esposa não liga mas a minha noiva fica puta é onde guarda mana e que mana né pela magra ai tô levando pira aqui ó é teiro pode ir mano relaxa Ataca! Ataca! Rápido! Em frente! Em frente! Como você disse... Não adianta! O que é que tem nas suas flechas? Dando mágico! Achei de frufuzinho nas suas flechas! Mas o que não vai ser o Saber? Eu não estou com certeza! Elirian Reavers! Fazendo o meu caminho! Elirian Reavers! Elirian Reavers! Elirian Reavers! Aos alunos! Aos alunos! Aos alunos! Elirian Reavers! Elirian Reavers! Aos alunos! Aos alunos! Nós somos os protetores do mundo! Hummm Que ideia, conhecimento arcana aqui! Aos alunos! Aos alunos! Aos alunos! Aos alunos! Então vamos ajudar pra um monte de crescimento depois! Mas, por enquanto, acho que posso colocar o Marco do meio da crescimento, que seria bom! Hummmmmmm... Preciso de jardim pública! Aos alunos! Aí, esse crescimento eu vou esperar juntar aqui! Hilariel, o Everqueen! Vamos pegar esse arqueiro aqui e mais um deles. Agora eu pego uma águia, vamos pegar uma águia. Ahn, nome para minha ama, não tem ainda, então vamos colocar reposição. E aqui, acho que não compensa fazer nada aqui por enquanto, tenho que tentar ser amiguinhos dos meus vizinhos. Então vizinhos, vamos tentar ser amiguinhos. Bem-vindo. O tempo é precioso, então, por favor. Que negócio você tem com o Assur de Elf One? Eu concordo. Obrigado! Obrigado! O Prince de Elf One. É, o que você está com agora? É ele? Sim. Ou não. É, talvez eu ter... Eu deveria ter recrutado. Talvez. Talvez. Acho que por enquanto, ainda mais eu queria ser meu amiguinho. Bem-vindo! 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 Opa! Começou! Primeira descronização. Foda! Tão te atacando ali? É, o exército está aqui do lado. Não está de boa. É fraquinho. Só vou lutar para perder menos gente. Sim, Sorcerer. Baixas, muitas. Vou lutar para perder menos gente. Morre todo mundo. A guardiação inteira ele vai morrer. Porque não deu nem tempo de recuperar. Calma aí. Um time outzinho... É delay, né? Pronto. Está de castigo no cantinho para pensar no que fez. Vai pensar. Vai ficar pensando um tempinho. Spearman! Boazém. Não deixa... Esse cara não entende o que colocar o título de grande rei no Discord. Não é uma democracia isso aqui. Entendido! Tom Asurian! Já arrumei esse, seu povo. Já arrumei. E olha quem está indo para a linha de frente aqui, ó. Esses caras aqui atrás vão morrer para alguém, eu acho. Eu tenho fé que tem os cachorros que vão pegar nisso. Bora! O que? O que? O que? É fantástico! É fantástico! Eu tenho medo desse Corsair de Arkham. Ih rapaz! É eu tô dando a bola do Cavalaria ali. É, eu tô dando a bola do Cavalaria ali. É. Eu não vi esses caras aqui não. O que vocês arboram nesse... Um desses Corsair aqui já ajuda bastante. Espearman! Estão nozando! Um jefe de��eden! Vai ser feito com o que ele primeiro! Dos bichos qu humanos sem Gillom! Destovação tudo! Triscação! At trước! L Schneider! Defendimento vozeroso! Lakai! 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 Asc함! Não. Sério? Sim! Ancestors! Gendoim! Sail! Blakoi! Darksyneth! Vamos passar pelos caras aqui. Vamos andar direto no... 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 no mestre. Falou! Isha, escolhido! Esses são meus hermos! Isso será feito! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ordem, chamem Isha! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Puxa! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Corsairian! 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 Allariel the Evoqueer Lacoyne! Corsairian! Corsairian! Urethra! Allariel! Corsairian! 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 Corrado da ovo! Corrado! Servante da lucius! Perseguido aqui agora. Cada flechada é uns 150 de dano. Da flecha do herói, no caso. 6, 5... É, não vai fugir. Mas acho que o Cern também vai fugir. É de menos, pelo menos ele tá machucado. Bichinho mete o pé, né? Tava outro contato de jogar Tobe Raider e hoje a Prime dá o jogo. Você tem o seu pedido, Nicholas. Nicholas, queijo. Qual cavalaria vai dar dano? Não. É, eu tô mais querendo pegar outro cara lá. Mas o maluco pegou. É, vai fugir. Vou só machucar esse cara. Não dá dano. Ah, deu dano agora. Posso flash dando mais dano em vocês do que no cara. Pois é, parou de tirar. Agora o cara morre, né? Chegou a mulher. Mas eu quero deixar o Dodói só. Senão vai vir um full life depois. Sim. Mais um tap, um tap, um tap. Não consigo vir pra dar árvore. Ah, tá bom. 300 de vida. Hum... Pegar a experiência por turno aqui. End their lives. End their lives. Você é a Horda também? Não. Ué. Peguei. Você tinha falado que era a Horda? Não, pô. Você me enganou. Eu não falei? Me enganou. Eu não sei por onde é que eu vou. Acho que eu vou pra direita. Primeiro pegar essa cidade de Chagrati aqui. E reverso, boa noite. Tá com a Cruz, tá explicada? Exatamente. Qualquer história tá permitido. Na verdade eu posso tacar essa cidade aqui de Nagrar aqui embaixo. Mãe na fé. Bora! Só recruto depois, hein. Não vou recrutar nunca. Ahn, derrota muitas, muitas. Ih, rapaz. Tem gente aqui, hein. É, tem 12. Na outra do lado ele tem 20. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá correndo ainda. Eu acho que dá correndo ainda. Vamo aí. Bora. Pensador, valeu aí cara pelo follow. Nossa, não dá não, mas vamo lá. Cê acha que não dá? Nem isso daí, mano. Dá. Eu confio. Zang, sabe como é que eu confio? Já tá... Eu vou passar umas tropas pra você comandar aí. Você vai passar o exército inteiro. Não. Eu confio. É aí que é fácil, né? Tá de volta aí. Oh noooo. Agora eu não confio mais não. Nem se eu tiver que o exército inteiro eu ganhei isso aqui. Cara, confia. Tá com menos mods, né Meg? Aí o load é mais rápido. Só 150 mods a menos. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso daqui. Eu tenho uma infantaria de choque. Eu tenho uma infantaria de choque que vai... Eu tenho uma infantaria de choque que vai... O nome é infantaria de choque. Então, o que a gente tem que matar primeiro é os campeões saltador. O resto... Vai ter um piqueiro. Que talvez machuque muito esse herói seu aí. Que é o que vai dar mais dano. Eu vou fugir com ele. Mas você tem dúvida que eu vou fugir com ele? Ah, minha passa os carinha laranja aí também. É o que eu tava? Os laranja? Os stalkeadores aí. Ahn... Os perseguidores. Os perseguidores. Vai pegar os prédio que está escondido atrás. Bora. Eles não tem cachorros, né. Vou atacar ali uma bola de fogo aqui já, uns campeões salteadores e já estou... As camaleões podem ficar brincando de pega-pega, porque o cara vai ficar cansando de pegar de vocês. Então, mas o esquema é ficar parado dando uns tiros no começo, né? Isso. Se fizer isso aqui é a tática S, quando você tiver muito desse camaleão aí, é só ficar correndo em volta, nem se preocupe. Se tiver todo mundo muito fodido, sai pra cima. Tá louco! Os calangos falando para o Heori isso aqui. Tá louco! Tá louco! O que você está fazendo, parceiro, né? Tá, eu tinha que fugir aqui. Olha, eu estou com um campeão. Essa outra arma grande. Olha, já tá fugindo uns tontos aqui, ó. Cuidado com o teu bicho aqui, ó. O bicho da esquerda ali. Pra todo mundo escravosso. Eu não coloquei nesse cara moço. Quanto bola de fogo eu posso usar? Sim. Apenas? Perdi uma bola de fogo! Ga Ga! Apenas! Apenas! Tem que encontrar uma energia? Pô, Clio... Eu confio aqui, não confio os Chan Chow. O moleque do meu lado tá um pouco complicado. Sai! Aqui, eu tô matando bem até, né? Se você quiser pegar esse saúdo e atacar esse cara aqui, que é mais fraco, porque esse aqui tá te perseguindo. Porque eu só não consigo virar e atacar pro reto neles porque ele tá me perseguindo. É que tem um outro aqui que tá vindo pra cima, que é um solteador, um campeão. Matei um campeão solteador. Nossa, esqueci de mexer meus bichos. Deixa o bichinho dar uns cuspes no campeão da esquerda que tá te perseguindo. Ó, eu tô indo pegar esses caras aqui embaixo, ó. Eu tô voltando aí, vou deixar esses caras aqui no perdido. Vou matar um campeão lá e vou voltar aí. E aí, o Z1 mandou um beijo pra você aqui, Zang. Um beijo, Zang. Nossa, quanta amor. O amor está no ar. Vent區. Umnant... 真的 técnico. Son Tahanuara. Trata apaixão! Gratou! Furve para matar. Assulate-se surpreend aquele snow. Fiquei様 você ao céu. Ver e minha o Flak. New Town. YouTube. имо aqui no ultime. Espiração do doですpastarcha. Tô indo esse cara aí também. Aham. Falei que dava, carai. Carai. Ah, falei que dava. Eu hein. Tudo nosso, nada deles, cara. É pique, é pique, é pique. Que que cê acha? De 12 horas. Como assim você fica com 30? Como é? Você não tem que deixar nada? Cara, hoje deu tudo certo. Não tem muito o que falar, não. É... Espoliar e ocupar parece ser interessante, hein? Mas acho que no começo dá pra abusar um pouco. Um pouco dessa ordem. Ainda mais eu que vou ficar um turno aqui inteiro recrutando. Mas é menos 10 instabilidade também. Ah, já foi. Já, já cliquei. Ahn... Aura de Quetzl. Este colar de conchas, penas e ossos é um talismã que cerca o guerreiro com um miasma de cores. Defesa corpacorpo mais 5. Habilidade Aura de Quetzl. Armadura e defesa corpacorpo em si mesmo. No alcance de 40 metros. Rito desbloqueado. Rito de Sotec. Vamos... Eu não vou recrutar não, cara. Não vou recrutar. Nossa, tem um monte de unidade boa pra recrutar aqui, cara. Tá, o que são esses caras aqui? Red Crested Skins. Spears. Shields. Calango de Cresta Vermelha, na verdade. Tudo isso. Protector de Alphi. O melhor casal de streamers desse Brasil, cara. Quem que é o melhor casal de streamers? Aparentemente nós, né? Ah, mas... Mas eu tô noivo da Tati. Não, pera. Tá. Esse bando de calangos aí é meio ruimzinho, assim. Eu vou fazer... Eu gostei desses camaleões perseguidores. E gostei também... O calango e o camaleão, qual que é a diferença dos dois? Deixa eu dar uma olhadinha. O camaleão, ele acho que é tier 3. Tem uma versão desse bando de calangos aí, de project, que ele ativa em movimento. Esse aí é bom. Ó, o camaleão... Agora ele perde munição e alcance. Só que ele ganha em... Ganha em tudo, mas perde só em munição e alcance. Eu acho que no começo do jogo eu vou ficar mais com... Com os calangos, hein? É o calango que ativa em movimento? É. Isso aí é bom. O Okro, ele é uma infantaria de choque, né? Que tem ataque a distância. Eu vou colocar só calangos... Os perseguidores do project dele dão um dano muito mais alto que os camaleões, mas eles são mais pra pegar corpo a corpo mesmo. Ah, mas pera aí. Não, os dois tem ataque de veneno. É, o dano dele é bem melhor, mas ele tem menos projétil. Eu prefiro ficar com os de projétil pra ficar correndo que nem uns tarados no campo. Hum... Eu acho que vou ficar uns dois turnos aqui parado recrutando, porque tem bastante coisa interessante pra pegar. Esses calangos de cristal vermelha são bons, né? Mas você pode chegar um turno, depois você só chega perto, pode só alcançar a cidade sem somente nenhum. É, pode ser melhor, né? É, pode ser melhor, né? Vamos... Reparar essas daqui, reparar o nosso porto. Pontos de habilidade, vamos colocar aqui... No... Oxóton. Combate predatório. Topson. E agora também no nosso oráculo calango. Bola de fogo, obviamente, né, cara? Bola de fogo, obviamente, né, cara? Bola de fogo, parece ser bem interessante. Bola de fogo, parece ser bem interessante. Não, já que o seu senhor dá um dano... Ah, é verdade, né? Cara, não liga pro Matheus, não. Ele nunca jogou de Nakai? Pra quem jogou de Nakai? Entendi. Cara, eu joguei de... Eu não lembro quem que eu joguei. De... Os lagartinhos. Tu viu o estado? Eu dei uma olhada, Zoom. Não sei se eu quero pegar Dreads. Queria mesmo melhorar esse crescimento logo pra pegar Tier 3 e colocar Guarnição, que senão eu tô fudido. Libero os Pegasus. Por que que tem um negócio brilhando em cima da minha cidade? Em cima da sua cidade? Qual cidade? Sim. Da minha capital. Tá brilhando aí? Tá piscando. Não é porque você tem uma subterrópole nela, você pode construir coisa nela também? Você pode construir coisa na cidade de cima e na cidade de baixo. Eu só vou conseguir ver isso, acho que no meu turno. Vou pegar uma missão aqui, peraí. Conquista ocupa o seguinte povoado, Portão da Fênix. Ok. Devo ler a historinha. Você que sabe, senhor. Ah, vamo ler, vai. Uma enorme mancha macula essa terra. A velor na agoniza e a luz que a irmã dentro do escuro pétrico de Isha evanesce. Ela evanesce, hein, senhor? Pela primeira vez, desde os tempos imemoriais, os duques e os irmãos desgarrados conquistaram o Portão da Fênix. Finubar e Tia estão ocupados com os eventos urgentes do Vortice. Mas a Leriel não é um mero enfeite para o trono. Ela é uma rainha de verdade. Ela irá agir e o Portão da Fênix se tornar Asmon do Azur. Ok, nice. É verdade, foi o cara do lado do Arkham, lá na direitona, né, Azul? Que eu joguei com ele. Verdade e verdadeiro, né. Com a magia, que magia top. A minha ama, vamo melhorar o combate dela. Na verdade, vamo estimular crescimento. É quase como se tivesse uma construção ajudando. Vem pra cá, Vlau. Vem pra cá, Vlau. Nós somos protetores do mundo. Vem pra cá, Vlau. Vem pra cá, Vlau. Falando contra Avalor. Nós lutamos pelo maior bom. A darkness está mantida na bó. Você tá sentindo... Sim. Mal? Desculpa, cara. Agora você entrou na tua casa e não conseguiu mais ver. Foda. Ahn... Não, você é louco? Fui um tarado me olhando aqui. Eu vou pegar os dois. Mas acho que o mais legal é pegar esse que a gente ganha vida. Como solta magia. Florescer da vida. Ahn, eu vou pegar os dois. Dois pontos. Nice. Quem é de Elf igual rinha de galinha. E você, mano. Os Elf quando começam a brigar, eles vão... Coloca a velocidade de Azul aí pra você ganhar... Andar mais rápido. Depois eu vou colocar você no Porcel com a armadura. Porque assim a armadura é um lixo. Tá, aí aqui a gente pode colocar... Mais dois arqueiros. E... Um patrulheiro que a gente inventaria? É, é. Um patrulheiro. Aí aqui, decreto. Vamos de... Crescimento. Porra, mas esse vale de galinha é uma cidade bonitona, hein, cara. É... É... É brilhoso pra caramba, né? Tá tendo umas raves muito loucas aqui, né? Aham, com certeza. Esse é o chapado de cogumelo. Nossa, 3800 pra fazer isso aqui, meu Deus do jogo. Quer dizer, mod, não é o jogo. Ah, então eu não vou fazer nada disso aqui ainda não. Ok, tem jeito pra fazer aqui. Influência. Reposição. Habilidade passiva. Regeneração para Dríade. O arbóreo e a minha árvore. De todos os exércitos. Interessante. Everqueen. A ver se mais alguma coisa fica sem minha amiguinha só, antes de eu passar o turno. Quero comer essas amiguinhas com todos vocês. Isso. O Prince do Oath, veja a majestia da Fênix corta. Eu não posso fazer isso. O guardião, protetor da Oath. Veja a majestia da Fênix corta. Boa. Ardyn Kubik. Você se torna sua espalda em seu próprio tipo. Eu vou ouvir suas palavras, mas eu vou te prometi. Muito bem. Não é possível. Olá, o Radiant. Estou falando que só nem recrutam. Acabou de aparecer dois exércitos full aqui. Imagina. Caralho. Aí não, né? Estavam escondidos. Recrutam? Bom. Daqui a pouco a gente vê um exército aí. Acabei de ver um exército feito aqui agora. Essa cidade da esquerda. Nossa. A capital deles tem muita tropa. Tá full, né? Na real. Você vai confederar com essa facção. Fogo no Vortex. Rapaz, eu sou a rainha eterna do Vortex. Do Zelf. Tem que botar fogo no Vortex. Tem que botar paz nele. Ah. Acabei de ver que eu posso realmente construir coisas embaixo aqui, ó. Fogo no Vortex. Mas eu não sei. e na real. Mais uma. É parece que não, não é? dos P links york einen. Cl Gavin pantear tudo esconder. Curtir. Outra coisa mais das contrairas. Des automate que eu acho! Que digno! Como ordering o outro da Terra? Póronema! Certo. Recrutar o dobro. 25% de chance de uma placrulha do santuário emboscar exércitos e inimigos na região local. A toa também. Posibilidade de todas as regiões. Manutenção para todas as unidades. Com certeza essa cumeira de choca. Desfolio pós-batalha mais 50%. Com certeza. Ah, eu posso recrutar esse fio crujão. Opa, aqui é isso aqui. Exércitos locais, exércitos locais, locais. Tudo para o exército local. E todas as forças em regiões adjacentes aí. Já fica um pouco melhor, né? Tenho 4 mil. Vamos andar. Putz, cara. Eu acho que eu não consigo destruir a capital deles ali. Você confia no 12, confia no 20, né? Chega na bordinha. Ou vai para o Chagrath primeiro. Então, o Chagrath eles estão recrutando ali. Quanto que é para eu colocar emboscada? Ah, mas ele nem vai sair de lá. Ele não tem nem exército. Pois é. Ou eu vou até a bordinha em recruto. Ou eu vou até a bordinha em recruto. Não, eu vou para a direita. Eu vou para a direita. Eu vou tentar pegar essa cidade. Aham. Emboscada. 10% só para colocar emboscada. Vamos recrutar aqui mais... Eu acho que eu vou colocar a crista vermelha de... Cara, todo mundo tem ataque de veneno? Não, os calangos tem. Não, todos os... É, todos os calangos. Tá certo. Só aquele bando de calangos milique não tem. Não, tem também. Tem tudo. Todos eles tem. Então, acho que esse é o atributo que ele dá para o... Se você clicar no painel dele, do senhor, deve ter ali um bônus de... Veneno para todo mundo. Olha da facção. Algum dos dois. Coloca dois Spear e um normal. Recrutar mais um turno aqui, bater neles. E depois eu vou para lá, para o outro lado. Northman, venha! Eu ouço o Ridoumaker. Radia. Não, não. É. Não, não. Eles vieram. Adelante. Ave Fênix. O que você está com? Ele já tá bem mais forte do que eu. Sempre, né Zang? Que volta corajosa. Talvez eu deveria passar um turno recrutando isso aqui. Esha-Lite! Encontre minhas maestras! Eu acredito. Eu confio. Esse mundo nos precisa! Eu confio. Confio muito. Poder da magia, de suporte e é isso. Deixa eu ver. Vamos passar essa galera aqui. Cidadezinha mais frufruzenta. Pela madrugada. Tem que tirar deles, que são os elfos negros numa cidade dessa. Eu tenho um cara chamado Wildcat. Sim, é. Meus gatinhos selvagens. Tem necessário animais selvagens. Vou te dar uns arqueiros para você bombardear eles aí também com flecha. Muito obrigado, senhor. E a minha águia vai pelo meio aqui pra não ficar tomando uma metralhadora de flecha. É, você quer que eu vá pela direita? Eu acho que pra gente tudo por aqui porque eu consigo curar todo mundo. Mas tem que nutrar uns caras primeiro antes de avançar. Puxa aí todo mundo pro canto e vou passar os arqueiros pro meio, tá? Vou colocar os arqueiros nesse mato aqui, ó. Aqui ó, tá? Fora de ladrão. E aqui ó. Para o rei. E acerto. Vai ser feito. E aí? A minha torre tá lá embaixo da prima da águila. Oi? Os guardanegos da garantia antigrande tá na parte de baixo, na prima da águila que tá na parte de baixo, tá? Tá, cara. É essa torre que vai ser complicada, hein? Tá safe. E aí? Perseguidores! Salamandra, salamandra, calando de Cristo Vermelho aqui em frente, pronto! Um gênio! Para o rei! Bota eles! Entendido! Como você disse, um assuriano nos guia! Mas ele está perto. Para a batalha! Servindo os deuses! Vamos! Alariel seja Evergreen! Vocês são meus hermos! Alariel! Alariel! Porto deus! Alariel! Não! Desculpe! Os doce! Eles estão atingindo a nós! Eles estão atingindo! At Foster! Continua! Um desculpe! Alariel é Evergreen Porém! Pô, tem uma águia pula ali que tá porrando todo mundo. É a minha senhora de exército? Águia. Aquela é a minha única máguia. Não, a águia. A águia. Ela bate mesmo, é toda arqueira ali em cima. Avalon! Espere-se! A gente vai conseguir disparar daqui. Vem Alario! Vem Alario! Vem Alario! Vem Alario! Vem Alario! Vem Alario! Vai conseguir começar a disparar! Vem Alario! Vem Alario! Vem Alario! aliens estão subindo, só que.. Ih! Não dá pra subir com a Bribbl Givenactic na M thời Rei! A com a Lembri de Arcaki! Ah! Tem 75. Eu vou passar a guarda negra na garante que subiu aqui. Eu vou subir com a grieta pra te ajudar então. Se bem que eu guardei a flecha do cara da estrelinha dele. Pózinho de pimpimpimpimpain. Confete. Sim. Ah, porra! Meio parceiro. Será que você consegue ouvir os gritos dela com essa magia louca? Não consigo. Que triste, velho. Tá falando tipo, lá cai, lá cai. Fugiu, fugiu. Não foi, agora tem um ladinho, tem outro ali embaixo. E Rafa, boa noite. Vou mandar meus patrocinadores pegar aqueles arqueiros ali e da frente tentar quebrar a porta. Defenda outro! Ataca! Isso é maravilhoso! Fugiu, sim. Onde está ele? Entendido. Defendendo ordem! Atenção! Atenção! Fugiu... Atenção! Awehando prasagem! Pode mandar aqui, os arboria pra quebrar o portão. Isso vai de fato. Só um fã ficaria! Mandaram mais um Corsair ali O pior é que minhas igrejas estão avançadas Estou aqui focado na cura Aconhecido! Nós vamos obedeir! Corsair! A Corsair! Pega essa câmera aqui O sol de fundo A Corsair! A Corsair! O sol de fundo A Corsair! Essa mureta! O sol de fundo A Corsair! A herói. A herói ainda no caso. O portão abriu. Agora entra lá e percebe que todo mundo vai descer. O cara no portão aqui já. Aham. Me mandei atacar ele. Só o cavalo eu pego ele por trás pra você brigar aí. Vamos dar os cachorros nos arquivos. A Lárie é o Evergreen. 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 Pega o gatinho. Eu não vi os cachorro batendo. Agora os cachorro tem dois. Eles são bem mais rápidos. Cara os cachorro são mais com o cavalo. O meu chapéu amado. A batalha está perdida. Verdade. Sim. Nós somos triumfantes. Pega o que é nosso. A Lárie é o Evergreen. Minha luz brilha brilhante. Mestre da Vigilha. A Lárie é o Evergreen. Oh. Desculpa. Pensei alto. Pensei alto. Respeito. Colocar esse escudo de espinhos. Tá ocupado. Persegadores invisíveis. Salamã e Grancia. Glória. Escudo Patrick de Isha. Escudo Patrick é tão antigo quanto Ultuan. Energias protetoras pulsam nesse equipamento. Agora tem uma habilidade passiva que dá resistência física pra todo mundo que tem volta da Lárie. Bem-vindo. Ela é tipo um full suporte né cara. Ela é... Botante. Quer ter o celular? 84% já. 84 turnos aqui. Pode melhorar o crescimento. A Lárie é o Radiante. Olá, Priestess. Servante da Lárie. A Lárie é o Teia. Ah, nossa, eu lembro que eles tem umas paradas de teia geomântica. Esses decretos que você põe na província que dá determinado bônus. Quanto mais forte a teia, mais forte o decreto fica na província. E aí você faz isso de acordo com as construções que você pode fazer pra melhorar essa teia. Povoado aliado em volta. Coisa assim. Nossa, a campanha do cooperativo tem um objetivo. Sabia disso? Sim. Eu não sabia disso. Devaste ou conquiste no mínimo 140 povoados. Chegue a um total de 200 unidades com seu aliado online. E pesquise 12 tecnologias. Não era tão difícil, né? Nossa, meio que tem um cara ali embaixo que... Pode dar um probleminha. Vou fazer o seguinte, eu vou recrutar um carinha aqui. Tanto faz. Quem for, mas deixa eu pegar um tributo menos pior aqui. Mulher e a rainha, por que todo mundo se pira no Tyrion? O rei Fênix é o rei Fênix. Protegue o rei Fênix. Lady de Old Thorn. Lady de Old Thorn. Lady de Old Thorn. Ele era, tipo, teu melhor amigo Joguei uma campanha com ele até hoje Lord Tyrion é o mais aclamado Seu povo junto ao Teclis Então As gêbulas super poderosas Mas acho que, por que que todo mundo Todo mundo, cara, não tem um cara que jogue Total War que não saiba Quem é o Tyrion Eu sou um exemplo disso Eu não sei o nome de todo mundo, nem a qual que eu vou saber, cara Mas o Tyrion eu sei onde que é Onde ele fica e tudo mais Eu ia saber que a rainha ficava ali no meio do negócio Tava nem aí pra rainha Pra mim a rainha era o Tyrion Aí é bom demais, né Na verdade O cara recrutou 5 unidades aqui É sério isso, produção? Despoil e pegue A minha Nemesis fica aí perto de você Tá, ele tem salteador pra caramba 4 campeões E eu tenho um sonho Zang Nossa, o exército tá bom já, pô Esses escalangos de cristal vermelho é bom pra caramba Sim, eu coloquei 3 pelo menos Atacaram, hombres Assim, não bom pra caramba que eles vão matar todo mundo de frente Mas pegando andar de fraca eu ganho Terrota corajosa Ihhh rapaz, deixa eu ver aqui Bárbaros salteadores, caçadores, salteadores Bora Lamont dos Bjorlin Não, não, não Ah, se esqueci de trocar o bagulho aqui A tocina Dá pra se fazer aí? Hum... Não sei Clica aí Dá, 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 dá. Cara, nem tá animado, né, pro jogo. Tá, 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 vai. Ó, claramente, essa cidade dos Elfos Negos é bem mais foda do que a dos Elfinos. Ah, uma gótica suave do caralho. Ah, cara, é muito mais massa, olha isso. É porque tem um caveirão no topo ali. Ah, o caveirão. Sim. Ele realmente virou o Rei Fênix, o Malekito. Eita, não. Mas aí, vou te dar uma unidade muito boa. Muito boa. Boa, mesma unidade. Não, se não for pra dar uma unidade boa pra você que eu gosto e de jogar, eu nem jogo. Vou te dar essa daqui que você falou que curtiu. Vou te dar uns bichinhos que correm, porque você sabe como que é, né? Você quer algum bicho menino ou não? Não. E boa. Fica bom assim, né? Vai sim, Arthur. Em algum momento, depois da campanha dos Homensferos que eu fiz. Ou durante, né? Porque eu tô passando duas juntos. Nossa, eu tô pra colocar a minha do Arca ainda. Pensa se eu conseguir terminar de publicar a do Arca. Ah, mas demora, minha campanha é foda. Tô tentando. Um dia eu consigo terminar de publicar. Mas esse dia... Claramente não é hoje. Por que que esses caras... Eles atiram? Eles disparam? Essa Infanteria de Proximidade? Ok. Nossa, olha a vida deles. Nossa, cara. Calanguinhar eu ganharam com eles. Projeto de fogo, né? Sim. Não sei por que eu tava indo pra cima. Tipo... Não é? É, sua Infanteria você nem precisa deixar perto, velho. Só depois que todo mundo já estiver bem zoado, né? Você pega as vezes. Na verdade, essa câmera ali em cima do Monro aqui tá me irritando. Vai, pessoal. Dá uma disparadinha neles ali. Isso. Tá despreitando, né? Pega nóis. Pega nóis. Pega a visão. Pega a visão. Bola de fogo. É, vou voltar os laranjinhos aqui porque... Acabamos em cima deles. Um bicho louco, ó. Meu bicho foi pra cima, não foda-se. Agora que foi todo mundo. Vai, né, cara? Vamos fazer essa cagada ali. Lança neles. Lança neles. Vamos pegar esse caçador-saltador que tá sozinho ali. É só que eu sei. Esse aqui também. Vamos ver o que aconteceu. Até o sanduíche. O que eu dou as animações de escala-lhe? Não consigo ficar olhando muito. Esse lagartixa é maluca. Tá, o meu herói tá se lascando ali. Correu. Ok, dá para pegar ali, vocês vêm para cada lado para poder atirar Vou pegar aqueles caras ali Fogo cruzado naquele maluco ali agora Vapo 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 cooperações queens Jericho Boa Fogo iza Temos de volta Ah!